Valeu, meu! O que me deu, se não tem humildade de nada valeu O meu discurso podia ser mais nervoso Tipo com raiboso, com sorriso branco de dentes e espuma Até aí tudo normal, só não ia ser original Existem mil maneiras de fazer o seu, invente uma Eu podia até fazer uma cara de mauzão De arma na mão, idolatra, ladrão, pois isso vende Mas eu prefiro ser original, um cidadão cristão Liberto da prisão e só cantar pra quem me entende Celeto, sem código secreto Fazendo barulheira a noite inteira de um modo discreto Se é certo ou errado, a dúvida quem põe é o condenado Eu não sou Felipon, mas esse aí já tá cortado Eu fico vendo os caras que falam que senta o dedo Quem é mais psico ligando pra gravadora Pra saber se tá vendendo, querendo ficar rico Pois na morte eles tem medo, eu não me identifico Ainda bem que acordei em si Sentado de cima do monte, eu observo o crepúsculo Horizonte deitado, vento parado, eu não mexo músculo Eu aceito o cansaço, pensamento no espaço Procurando pensar só no que eu faço Que rumo que eu traço pra mim tornar luz no escuro Quanto a bola da vida antiga, assombrando o meu som na visão Tem que ser forte pra não voltar, se tem energia Economiza a mão que alisa, a mão que alisa Mesmo se pedreja, diz o agosto dos anos que faz estende Imagina se não voa, se não tá boa, rasteja Bem mais leve, quando eu parei de cobrar o que tu me deve Se eu fui roubado hoje, faz um obrigado sério Reconhecido, servo e surprestado até na greve Correndo suado pra depois deitar descansado na neve Refrigera minha alma, leia o destino na palma Se eu guiar meus passos, primos aos pés de Celso no chão A ilusão se materializa, certo de que somente quem precisa Dos perigos do caminho, só quem é amigo a vinho Votox, quem vos fala depressa, tira as crianças da sala Por causa da influência do som, toda noite o irmão a morte cala Quem é quem, que é do mal ou do bem? O poder do som, a força de cem, meu filho é seu Eleu que leu, a música é viva, a mensagem foi eu Fique ciente de que isso deixa os movimentos doentes Promove a desgraça e a brincadeira de bingo Seu bingo de graça vai causando estrago da frente Isso te deixa contente Com sorte eu passo a mala pra longe de mim Deus me dê pela bala O forte é aquele que separa o que é bom do que é ruim O homem todo se cala Transforma em cristal o Mateu Pelo livro, o aumento que me deu Se não tem humildade de nada a valer Grilha sonora de bang bang Ideologia que derrama sangue A criança brincando com arma Hoje tá armada na guerra de gangue Ideia errada que chove Não sabe usar o microfone Na TV seu filho incomoda o somo do canal Mas não inventaram controle remoto pra vida real E se o inimigo se faz divisível Acabar determinado da queda do nível Como junta se vende por prato e vai trocando bem pelo mal É uma tendência, os fatos ocorrem em sequência Maldade gruda como graxa no manto branco da inascência Incrível que o mundo aceita Por tudo que vende se respeita Mal sabe que a palavra dada é semente plantada E compromete a colheita Com sorte eu passo a mala pra longe de mim Deus me dê pela bala O forte é aquele que separa o que é bom do que é ruim O homem todo se caga Tá só no cristão, o mateu Pelo ligamento que me deu Se não tem humildade de nada, valeu Com sorte eu passo a mala pra longe de mim Deus me dê pela bala O forte é aquele que separa o que é bom do que é ruim O homem todo se caga Tá só no cristão, o mateu Pelo ligamento que me deu Se não tem humildade de nada, valeu Com sorte eu passo a mala pra longe de mim Deus me dê pela bala O forte é aquele que separa o que é bom do que é ruim O homem todo se caga Tá só no cristão, o mateu Pelo ligamento que me deu Se não tem humildade de nada, valeu Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah When time comes on It seems to change another way Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho